E os bancos digitais? Vários deles têm trocado as regras na surdina, colocando taxa, colocando coisas pra você pagar. Será que tá na hora de encerrar a conta no banco digital e partir pra próxima? Então, nos últimos dias, o PicPay anunciou que quem não movimentou a conta nos últimos 360 dias vai passar a pagar uma taxa de inatividade de R$10,00 todos os meses. E não é só o PicPay, não. Vários bancos digitais estão botando escondidinho debaixo do tapete e a galera não tá nem percebendo. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo agora, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Porque esse negócio de banco digital é uma novidade, né, Renan? Sim. Uma completa novidade. O próprio Nubank fez 10 anos agora. Antes dos bancos digitais, como que você fazia pra ter uma conta no banco? Tinha que ir no famoso bancão. Então, é Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú. E não tem muitos outros, não. E o que acontece? A única forma era indo na famosa agência, chegando lá, tinha que passar, né, Renan? Por aquela porta giratória. Sempre travava. Tinha que pegar o ticket, tinha que esperar na fila. E todo o serviço que você iria utilizar do banco, era cobrado. Então, antigamente, não tinha celular pra você acompanhar o extrato. Pra puxar o extrato, tinha que pagar. Pra manter a conta aberta, tinha que pagar a taxa. Pra pegar um talãozinho de cheque, né, Renan? Pagava a taxa também. Cartão de crédito, você quer? Vai ter que pagar anuidade. Não era tão acessível quanto é hoje. Vai fazer uma transferência. Não tinha Pix, que é de graça igual hoje em dia. Tinha TED ou DOC e tinha que pagar. Ah, mas aí chegaram os bancos digitais com uma disrupção muito grande. Então, por não ter agência ser tudo online, eles diminuíram bastante os custos. Todo brasileiro tinha conta em bancão. E pra conseguir puxar esses clientes que estavam nos bancões e mandar pros bancos digitais, tem que ter um benefício, tem que ter uma vantagem. Então, eles vieram com essa ideia que é tudo de graça. Pra você abrir a conta é de graça. Pra você manter a sua conta aberta. É de graça também cartão de crédito, que era algo que muitas pessoas não tinham acesso. Eles disponibilizaram de graça pra você, mesmo que com limite baixo. Então, você pega o cartãozinho ali do Nubank, ganha 50 reais de limite, mas vai aumentando aos poucos. E além de ser tudo de graça, o Nubank veio com a função que o seu dinheiro parado na conta corrente passaria a render 100% do CDI, que é mais que a poupança. Antigamente, pra ter esse rendimento de 100% do CDI, era somente investir em um CDB. Muitas pessoas nem sabiam o que era. E o que acontece, vindo essa função de rendimento direto ali na conta automática, muitas pessoas pensaram, não, que esse é o melhor investimento do mundo. Todo dinheiro que eu tiver, eu vou deixar aqui na conta rendendo, que essa é a melhor opção pro meu dinheiro. E muitas pessoas acham que a melhor forma de investir o seu dinheiro é somente pegar ele, tacar uma conta que rende 100% do CDI, que não tem nada melhor que isso. E hoje, a taxa de juros tá em 13,75% ao ano, tá rendendo bacana, porém a tendência é que ela vai cair. O dinheiro que você vai usar pro curto prazo, a melhor forma mesmo, é colocar um investimento pós-fixado, liquidez diária, que é como funcionam todas essas contas remuneradas, porém o dinheiro que você vai usar somente no longo prazo, com certeza é muito melhor criar uma carteira diversificada com várias classes de investimentos. E pode ter certeza, com o conhecimento certo, montando essa carteira diversificada no longo prazo, você vai ter um resultado muito melhor do que somente a rentabilidade do CDI. E dia 7 de agosto, às 20 horas, nós vamos fazer um evento ao vivo, te mostrando como você monta uma carteira de investimentos diversificada, que vai te gerar mais dividendos a cada mês que passa, até o momento que os dividendos que você recebe, conseguem pagar todas as suas contas, e você atingiu a tão sonhada liberdade financeira. Com certeza, ter acesso a esse conhecimento muda completamente o rumo da vida de qualquer pessoa, então pra se inscrever é muito simples, clica tanto no link da descrição quanto no comentário fixado, coloca seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp e entra no grupo. Mas enfim, com a chegada dos bancos digitais, o mercado de bancos, que era extremamente tradicional, teve que se movimentar também, tanto que hoje tem bancão que não tem tarifa pra ter conta mais, o Pix é de graça, o próprio cartão de crédito tem vários sem anuidade. E quem é mais favorecido com essa concorrência, acaba sendo o cliente. E a estratégia dos bancos digitais, até hoje, é realmente não cobrar nada, até mesmo tomar prejuízo pra conseguir o maior número de clientes possível. Aqui no Banco Data, você consegue ver várias informações de qualquer banco. E o PicPay, nos últimos três anos, tem tomado prejuízo, C6 Bank, que tá aparecendo em tudo que é propaganda. Descendo aí, vocês conseguem ver que tá tomando prejuízo também. Então, foi de 180 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões agora em 2022. Acho que já saiu o resultado até, passou de 1 bilhão. O banco pode tomar prejuízo como estratégia, porém o ponto importante pra ver a saúde financeira da instituição é o índice de Basileia e o índice de mobilização. Tem outros vídeos, né, Renan, que nós falamos sobre, mas o C6, no caso, tá dentro do permitido pelo Banco Central. O próprio Nubank tem tomado prejuízo, ó, 2019, 312 milhões, 230, 153, e somente agora, em 2022, que ele conseguiu aí ter lucro. E muitas pessoas podem ver esse lucro, quase 240 milhões e falar, nossa, meu Deus, Nubank tá estourado, é muito dinheiro, é muito lucro. Porém, não se engane, pra um banco, 240 milhões de reais de lucro não é tanta coisa, não, a gente pode comparar com o próprio Banco do Brasil. Vocês podem ver que no parcial de 2022, eles tiveram 22,6 bilhões de reais de lucro. E por serem números muito grandes, né, Renan, 240 milhões, 2 bilhões, as pessoas podem... 2 bilhões, não, 22 bilhões. As pessoas podem achar, não, é um número muito próximo. Porém, o lucro do Banco do Brasil é mais de 90 vezes maior que o lucro do Nubank. Então, teria que ter 90 bancos Nubank com esse lucro, pra dar o lucro do Banco do Brasil. Porém, eu não tô querendo jogar o Nubank pra baixo, não. Mostrar que a empresa consegue dar lucro é algo de extrema importância. A própria Uber, né, Renan? Mesmo tentando, não consegue dar lucro. O Nubank foi lá, teve a estratégia de tomar prejuízo pra conseguir clientes, mas eles provaram pro mercado que eles realmente conseguem rentabilizar. E aí, muitas pessoas podem se perguntar, Quer dizer, então, que somente com aquelas tarifinhas, os bancos conseguem lucrar todo esse dinheiro, os bancões, no caso? E, na verdade, não. Obviamente que essas tarifas entram também na receita do banco, mas onde eles lucram de verdade é com a carteira de crédito. Ou seja, eles lucram de verdade emprestando dinheiro. Então, a pessoa vai lá, depositando o CDB, vai render lá o CDI, eles pegam esse dinheiro que você depositou e emprestam pra outra pessoa com juros muito maiores. Por exemplo, o Banco do Brasil. Ele empresta muito dinheiro pro agronegócio e a galera do agro que vai lá, pega dinheiro emprestado, consegue pagar mesmo com uma taxa de juros alta. E por isso que eles têm tanto lucro emprestando dinheiro. Enquanto isso, esses bancos digitais não têm a mesma capacidade de emprestar dinheiro, não estão há tanto tempo no mercado. E o público que usa, Banco Digital, Nubank, C6, PicPay, não tem essa capacidade toda de pegar muito dinheiro emprestado e pagar depois. E aí, muitas pessoas podem se perguntar, Então, os bancos digitais estão tomando muito prejuízo, vão começar a cobrar taxa, eles podem quebrar? Eu devo tirar meu dinheiro de lá? E com certeza é muito mais difícil, muito mais improvável, um bancão que dá 22 bilhões de lucro em um ano quebrar, do que um banco digital que realmente está ali e está tomando prejuízo. Porém, esse prejuízo que os bancos digitais estão tomando, faz parte da estratégia e tem grandes investidores por trás desses bancos digitais, injetando muito dinheiro. E obviamente, esses investidores colocam dinheiro, porque acreditam na estratégia e acreditam que eles vão dar lucro algum dia. O próprio JP Morgan, o maior banco lá dos Estados Unidos, mais consolidado, comprou 40% do C6 Bank por 10 bilhões de dólares. E os próprios bancões sabem que quem é novo, está usando banco digital, está usando Nubank, vai ficar velho um dia e pode continuar usando. Então, eles estão até fazendo os seus próprios bancos digitais. Então, o Itaú tem o Banco It, fez até banco para gamer, Players Bank, o próprio Gradesco. Fez o Next também, e os bancões têm tanto dinheiro e geram tanto lucro, que eu não duvidaria nada se em algum momento eles chegassem e comprassem um banco digital. E os próprios bancos digitais começaram a colocar umas taxinhas debaixo do tapete, de forma na surdina, para conseguir dar uma segurada nos prejuízos. Não dá para ficar tomando prejuízo para sempre também. O próprio PicPay colocou uma taxa de R$10,00 para quem não movimentar nenhum dinheiro nos últimos 360 dias. Inclusive, se você tem dinheiro no PicPay e não está movimentando, já tira de lá, porque vai começar a ser cobrada essa taxa. O próprio C6, o que está tomando mais prejuízo. Começou a cobrar uma tarifa também, para a conta de pagamento, R$4,00 por mês, para quem não gastar, pelo menos R$500,00, seja no débito, seja no crédito. A tagzinha de pedágio, que era de graça. Agora estão cobrando também R$5,00 por mês. O próprio Nubank trocou a regra de rendimento da conta antigamente, era logo após o primeiro dia útil. Agora, o dinheiro tem que ficar 30 dias parado para aí começar a render. Ou seja, o dinheiro que estava rendendo nessa regra, que estava indo para o seu bolso, agora está indo para o bolso do Nubank. E teve bancão que viu que não vale a pena continuar com essa onda digital, não. Então, o próprio Bradesco foi lá e encerrou a conta deles para a galera jovem, a Bids. Eu, particularmente, prefiro muito mais, como usuário, os bancos digitais. Então, o Nubank, é extremamente fluido, né, Renan? Sim. Você vai usar ali, não trava. Vai lá, arrasta o cartão de crédito, paga a fatura. Já sai na hora. Enquanto isso, vários bancões, Itaú, Banco do Brasil, o app é extremamente travado, você faz uma compra no cartão de crédito, demora 10 anos para cair, você quer acessar os seus investimentos. Não é fluido também. Agora, como investidor, o que acontece, eu prefiro muito mais comprar ações. Me tornar sócio de um bancão, que já registra lucro há muito tempo, que os múltiplos são muito mais baratos, então, sai comprar um banco do Brasil, o PL é 7. Você vai comprar um Nubank, por exemplo, o PL passa de 30. Porém, eu estou falando como me tornar sócio do banco, comprar ações do banco. Agora, se você quer investir numa Nuinvest ou pelo C6, eu não vejo problema nenhum, porque você está comprando ativos, né, Renan? Que estão vinculados ao seu CPF. A plataforma em si que você usa não muda nada. Mas não tem como, é algo natural que já está acontecendo e vai continuar. Dos bancos digitais começarem a embutir algumas taxinhas para conseguir rentabilizar alguma coisa em cima do cliente. E não se esquece de se cadastrar no nosso evento, dia 7 de agosto e até o próximo vídeo. E não se esquece de se cadastrar no nosso site.